FALTA UM MÊS PARA A COPPA DAS CONFEDERAÇÕES, EVENTO CONSIDERADO UM ENSAIO GERAL DO MUNDIAL 2014. A competição marca o início de uma era que faz do país o centro do mundo esportivo durante três anos, até os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Cerca de 335 mil turistas brasileiros e estrangeiros são esperados nas seis cidades-sede durante os 15 dias do torneio, que reúne oito seleções. Pela primeira vez, quatro campeões mundiais participarão da competição, Brasil, Itália, Uruguai e Espanha, além de Nigéria, Japão, México e Taiti. Em 2014, o Brasil terá que encarar um desafio muito maior, a expectativa de receber 600 mil torcedores de fora do país para acompanhar 32 equipes na maior competição de futebol do planeta. Por mais que a Copa das Confederações seja um evento de menor expressão, algumas questões preocupam. O estádio Mané Garrincha, de Brasília, que receberá o jogo de abertura entre Brasil e Japão no dia 15 de junho, ainda não está pronto e deve ser inaugurado somente no próximo sábado. Apenas dois dos seis estádios foram concluídos no prazo estipulado pela FIFA quando a competição foi atribuída ao Brasil, o Mineirão de Belo Horizonte e o Castelão de Fortaleza. A Fonte Nova de Salvador, a Arena Pernambuco de Recife e o Maracanã do Rio de Janeiro, palco da final, foram entregues em abril, após vários adiamentos nos prazos. Ainda existe a questão da qualidade dos aeroportos. Luiz Fernandes, secretário-executivo do Ministério de Esportes, disse que o plano de modernização dos aeroportos vai até 2018, mas em 2014 tudo funcionará bem. O jeito é torcer. Apenas dois aeroportos.